A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, muitos não leem. A pesquisa Retratos da Leitura investigou os hábitos e as preferências do brasileiro na hora de escolher um livro. Eu gosto bastante de ler. É um hobby para mim e é o que me faz fugir um pouco dessa realidade nossa que é às vezes tão triste. Ler é algo que me faz ficar alegre e fugir basicamente de muitas situações. Como eu sou universitário, não dá para ler tanto quanto eu gostaria, mas exatamente por ano, cerca de 40 livros. Segundo os dados da quarta pesquisa Retratos da Leitura, os brasileiros estão lendo cada vez mais. A pesquisa busca medir os índices e hábitos de leitura dos brasileiros, que em média estão lendo cinco livros ao ano. E uma das causas desse crescimento foi o aumento da escolaridade da população. As pessoas estão frequentando cada vez mais o ensino médio e adentrando o ensino superior. Do ponto de vista universitário, se a gente for analisar, por exemplo, eu faço muito isso com os meus alunos. Seria muito bom que a gente pudesse estar fazendo esse levantamento junto aos alunos que estão na academia, que livros eles estão lendo, que preferências de leitura. Então é muito comum dizer, eu leio com frequência, mas a gente lê aquela literatura técnico-científica. Mas do ponto de vista literário, será que nós estamos efetivamente lendo literatura? Fazendo uso da literatura, essa leitura voluntária, essa leitura prazerosa? Então esse perfil do leitor, ele vai mudando de acordo também com os ambientes onde ele está inserido. Muitas das vezes, esse incentivo pelo hábito da leitura começa dentro de casa. 33% dos entrevistados que participaram da pesquisa declararam que tiveram influência de alguém para começar a ler. O incentivo veio da minha própria mãe, porque ela foi professora, hoje ela é aposentada. Então na escola sempre levava livros infantis lá pra casa, então eu gostava muito dos livros que tinham figuras. Aí foi começando os quadrinhos, que eu sou super fã. Aí foi abrindo as portas para a leitura. A estudante, Laís Souza, aproveita as férias para colocar as leituras em dia. E esse hábito veio por influência dos pais. Nós sempre lemos pra ela quando ela ainda estava na barriga. E depois que nasceu, todos os dias, antes de dormir, a gente lia pra ela. E ela se acostumou assim, que hoje ela lê antes de dormir por meia hora, 20 minutos, sempre. Esse incentivo é fundamental para a formação de novos leitores. Além de mudar as representações negativas do ato de ler. A pesquisa demonstra que os brasileiros acham que a leitura ocupa muito tempo e é cansativa e obrigatória. Mas a percepção de que a leitura traz conhecimento é mencionada em proporção superior. É fundamental a leitura na vida das pessoas. Ela possibilita que ela não fique limitada a nada. Acho que é importante a leitura porque ela abre um leque. A leitura é uma porta que se abre para o conhecimento, tanto intelectual, como também do crescimento profissional dela. A leitura é uma porta que se abre um leitura. Você sabe que ela não fica mais um leitura? As a corpo que se abre e um leitura.